Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Olho no relógio, porque daqui a algumas horas o Atlético vai começar a jogar uma das primeiras decisões que vai ter daqui até a reta final da temporada. Uma decisão que pode colocar o Atlético nas quartas de final, nas quartas de final não, na semifinal da Copa do Brasil. A gente já está nas quartas de final da Copa do Brasil, então um jogo que tem um teor decisivo muito grande. Apesar do Atlético ter outras prioridades na temporada, eu concordo. Acho que hoje, numa linhagem, a Copa do Brasil é a terceira opção das três frentes que o Atlético está. Mas óbvio que a gente quer jogar uma semifinal de Copa do Brasil, óbvio que a gente quer chegar mais à frente e tentar disputar o título de uma competição que a gente ganhou lá em 2019. E para os mais supersticiosos, a gente também viveu um cenário de necessidade de reviravolta, de necessidade de remontada em 2019. E a gente conseguiu que essa remontada acontecesse naquele confronto contra o Grêmio. E se você quiser levar em consideração, até no confronto contra o Flamengo, né? Porque a gente empata o jogo aqui, está perdendo o jogo lá, faz o gol com o Rony e vira nos pênaltis. Então, independente se for ao longo dos 90 minutos ou nos pênaltis, eu acho que o Atlético tem total condição de se classificar contra o time do Vasco, mesmo o torcedor estando receoso em relação a essa equipe. E eu entendo o receio do torcedor por vários aspectos. Pelo mental, pela parte física, pelos resultados que a gente deixou escapar, pelo desempenho recente na arena. Mas se a gente for levar em consideração a parte técnica e a parte mental, eu acho que tem um grupo que acaba se destacando muito pela sua personalidade e pela sua relevância, contribuição e influência que tem hoje dentro dos 11 titulares do Atlético, que são os gringos. É a famosa Labanda, que são jogadores importantíssimos. Canobi, Coelho, Zappelli, o próprio Lucas Esquivel, enfim, jogadores do banco que também podem ser boas opções ao longo do jogo, o Diório, o Gamarra, o Leonardo Godoy. Então, assim, eu quero deixar claro para vocês que isso aqui não é palpite, é apuração. São os jogadores com mais sangue no olho do elenco do Atlético hoje. Alguns veem a postura do Zappelli, alguns veem a postura do Esquivel, que são jogadores mais quietos. Mas no dia a dia, em relação à intensidade de trabalho, em relação à dedicação, em relação a estar inserido em momentos como esse, momentos decisivos, não se compara com os jogadores estrangeiros, não se compara com os jogadores que têm essa veia latina, essa veia de competitividade. A gente viu isso muito, principalmente na década passada, no futebol sul-americano, como os times sul-americanos, além do Brasil, são times que não têm tanta capacidade técnica, até pela questão de financeiramente o Brasil estar muito na frente, mas sempre compensavam muito nessa parte competitiva. E eu acho que esses jogadores sul-americanos, eles trouxeram isso para o Atlético. Então, se o torcedor do Atlético, ele sente falta de um time raçudo, se o torcedor do Atlético sente falta de energia, de brilho, é apuração. Onde a gente pode encontrar esses fatores para potencializar o Atlético, o Atlético ter ainda mais condição de brigar para se classificar contra o Vasco, para chegar nessa semifinal contra ou São Paulo ou contra a Galo, é a partir desses jogadores sul-americanos. Volto a dizer, é apuração. Gente que está no dia a dia do clube sabe, o grupo dos gringos é o grupo mais dedicado, é o grupo que mais se incomoda com as derrotas, é o grupo que está mais inserido, que leva aquilo ali mais compaixão. Os gringos lidam com a função deles de jogar futebol como sonho. Os gringos lidam não só como emprego. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho da parte tática, técnica, enfim, qual pode ser a real contribuição dos jogadores titulares, né? Do banco, a gente deixa para depois. Mas eu quero começar a falar com o Lucas Esquivel. A gente já mostrou aqui que o Vasco tem uma fragilidade muito grande na bola aérea e você ainda tem um Maestriani com muita capacidade de gerar desmarques dentro da área, porque é muito ágil, sabe, fazer o gato para estar em condição de finalização. Então eu acho que a dupla Esquivel-Maestriani pode gerar muitos problemas à defesa do Vasco. Acho que o Atlético tem que criar cenários para o Esquivel ter essa liberdade, principalmente daquele cruzamento um pouco mais da intermediária que o Esquivel faz tão bem para encontrar o Maestriani, que finalizando a gente sabe que é um jogador muitíssimo acima da média. Então eu já tenho uma jogada quase que pronta para a gente usufruir contra o time do Vasco. Outros jogadores que eu acho que podem ser muito importantes, Canóbio e Cuejo. Eu entendo que os últimos jogos deles não foram tão bons, mas são jogadores que eu acho que transformam o time do Atlético em um time muito mais elétrico. São jogadores que eu acho que fazem o time do Atlético um time mais vivo. E a gente vai precisar dessa eletricidade para atacar, a gente vai precisar dessa eletricidade para pressionar. Eu acho que são jogadores de uma personalidade muito boa que gostam de jogos como esse e são jogadores que não se acanham com o erro. E se a gente errar, a gente vai tentar de novo, e vai tentar de novo, e vai tentar de novo até acertar, porque a gente precisa acertar. Então eu entendo as limitações técnicas de Canóbio e Cuejo, mas eu valorizo muito a personalidade e a capacidade deles viverem a partida. Jogos de Copa são jogos com uma bagagem emocional muito grande. Então você tem que entregar não entregando 100%. Volto a dizer que o 100% não é suficiente para um jogo de Copa. Um 120 talvez, 130, 140. E são jogadores que eu acho que têm esse sangue no olho. São jogadores que eu acho que têm esse diferencial. E vêm muito bem nas Copas, né? Canóbio participa de gol contra o Belgrano, sabe? O Cuejo participa de gol contra o Belgrano. Aí contra o Bragantino, participação direta de Coelho, participação direta de Canóbio. Aí contra o Serro, participação direta de Coelho, participação direta de Canóbio. Contra, enfim... São jogadores que vêm deixando a digital deles nessas classificações em sequência do Atlético. E para terminar, para mim, o jogador mais técnico, o jogador com mais capacidade de fazer a diferença em um cenário que a gente vai enfrentar com uma defesa muito fechada, que é o Bruno Zappelli. O Bruno Zappelli é um jogador que tem a chave a partir da capacidade de passe, a capacidade de visão dele, para destrancar a defesa do Vasco. O Zappelli pode ter vários problemas e a torcida do Atlético, acho que em muitos momentos, até inventa problema para criticar o Zappelli. Mas a capacidade criativa do Zappelli nunca foi um problema. A capacidade de encontrar um passe onde os outros não acham nunca foi um problema. E não é à toa que o Zappelli, quando não esteve em campo, inclusive contra o Vasco, fez falta. A Maria vê a dupla Zappelli e João Cruz. Espero que no segundo tempo a gente tenha a possibilidade de ver Zappelli e João Cruz. Mas, enquanto tiver o Zappelli em campo, eu acho que o Atlético vai estar bem servido, até pensando em associações. Até pensando no Zappelli potencializando o Canobi, o Coelho, que sempre foi um papel que o Zappelli fez muito bem ali. E o Zappelli, obviamente, tentando encontrar o Gonzalito Maestriani. Enfim, rapaziada, que lá a banda venham com os huevos, como dizem os argentinos, porque a gente vai precisar de um time de muito corrones hoje. Valeu? Tamo junto, é a nós.